Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura do 11º Batalhão de Dianópolis deixou um policial morto e outro ferido. O veículo se deslocava pela TO 040 entre as cidades de Almas e Porto Alegre do Tocantins quando capotou. O veículo ficou às margens da pista e foi estabilizado pelos bombeiros para evitar cair em uma ribanceira. O soldado Railan Souza Barbosa da Silva morreu no local. O outro componente da Rádio Patrulha, o subtenente Aldeir Alves Barbosa sofreu uma fratura na clavícula e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido ao hospital por outra viatura. Em um áudio compartilhado através das redes sociais ele disse acreditar que o motorista da viatura tenha dormido na direção. Fala meus amigos, beleza? Eu acabei de me envolver num acidente aqui de trânsito na viatura e eu aparentemente estou bem mas eu provavelmente eu quebrei a cavícula mas meu motorista veio a óbito, entendeu? Aqui entre Porto Alegre e Almas, entendeu? Nós estávamos indo almoçar e tudo indica que ele dormiu no volante passou direto no agulho e a viatura capotou. E eu estava conversando com um colega no celular quando eu vi o carro já estava saindo da pista e já capotando. Os bombeiros estiveram no local e informaram que ao chegar a vítima fatal já estava fora do veículo. O soldado Railan se formou na turma de 2022 e era natural de São Gabriel, na Bahia. Ele não era casado e não tinha filhos. O comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins lamentou a morte do membro da corporação através de uma nota. A Polícia Militar do Tocantins lamenta com profundo pesar o falecimento do soldado Railan Souza da Silva de 27 anos ocorrido nesta quarta-feira em um trágico acidente na rodovia TO040 no quilômetro 312 na zona rural da cidade de Porto Alegre do Tocantins por volta das 12 horas e 40 minutos. O militar perdeu o controle da viatura do qual era motorista e saiu da pista e capotou. Infelizmente, veio a óbito ainda no local. O jovem policial era natural de São Gabriel, Bahia e estava lotado no 11º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Dianópolis. Soldado Railan ingressou na corporação no ano de 2022 no último concurso da Polícia Militar do Tocantins e havia realizado o curso de formações de praças na cidade de Pedro Afonso. O policial militar não era casado e não tinha filhos. Neste momento de dor, a Polícia Militar do Tocantins se solidariza com os familiares e amigos por essa perda tão trágica e precoce. Coronel PM Márcio Antônio Barbosa, comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins.